Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu sou Cícero Alencar, professor, filósofo e artesão, e esse é o meu canal. Gente, hoje eu vou começar aqui um novo quadro, tá? E eu pedi sugestão de vocês num vídeo anterior sobre o nome para esse novo quadro. E três sugestões se destacaram. Dicas do Cicinho, Dicas de Anjo e Dicas do Cícero. Só que a que mais se destacou, a mais votada, foi Dicas do Cícero. Então esse será o nome do nosso novo quadro aqui no meu canal, com dicas rápidas para vocês. Por isso, sem mais delongas, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal e bora lá para conhecer a dica de hoje. Bora! Então, meus anjos, vamos lá para a dica de hoje. Olha só o tanto de correia que eu tenho aqui. Vou tirar daqui e colocar. Gente, ó, todas essas correias aqui eu já desentortei. Para quem não sabe ainda como é que faz isso, eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo o link, onde eu ensino como você desentortar as correias do seu chinelo. Gente, pelo amor de Deus, não vão decorar chinelo com as correias todas tortas, ok? Mas vamos lá a dica de hoje é como saber aqui desse monge de correia qual correia corresponde à numeração da sua Havaiana. A dica de hoje é super bacana. Vocês sabiam que todas as Havaianas, todas as correias, aqui nessa partezinha, ela vem com duas informações? Não sabia? Então, mas vem todas as correias de Havaianas, nessa partezinha aqui, deixa eu tentar aproximar, ela vem com uma informação. Em uma vem um número e na outra vem uma letra. A letra está dizendo qual é o pé, se é esquerdo ou direito. E do outro lado, esse número aqui vai dizer para você qual é a correia correspondente à numeração da sua Havaiana. Quando você pegar uma Havaianas que tenha o número aqui ó, o número 2, corresponde a uma Havaiana 3334, ok? Repetindo, toda vez que você pegar uma correia que tiver aqui o número 2, corresponde a uma Havaiana 3334. Então, você vai procurar as duas e vai saber que essa daqui é 3334. Às vezes, pode vir assim ó, às vezes a sua correia pode vir escrita assim ó, ó, 3536. Mas nem sempre vem dessa forma. ó, essa daqui por exemplo, tá vendo ó, aqui ela vem o número 3, ó. Número 3, tá vendo aqui? E aqui o número, ou a letra E, significa que é o pé esquerdo e o número 3 corresponde à Havaiana 3536, ok? Repetindo, a Havaiana que vem com o número 3 aqui corresponde ao 3536. 36. Ok, Cícero? E quando, por exemplo, vier o número 4, ó. Quando vier o número 4 aqui na sua correia, deixa eu mostrar aqui, ó. Dá pra ver aqui o número 4. Número 4 corresponde ao 3736. Ô, 3738 gente, desculpa. Ok? E o 3940? O 3940 pode vir assim ó, 3940, certo? Pode vir dessa forma, mas também ele pode vir com o número 5. Ó, o número 5 e a letra aqui D que corresponde ao pé direito. Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!